Anel pescador para lubrificação em turbinas a vapor. Qual o nível de submersão no óleo ideal e recomendado para eles operarem em máxima eficiência? Existe um padrão ou alguma norma? Algum número mágico? Qual é o critério de aceitação em relação à circularidade desses anéis? O assunto de hoje certamente não para sentido para muitos aqui. Ele é endereçado para os colegas principalmente das indústrias de processo, incluindo principalmente as petroquímicas e demais indústrias onde são aplicadas as chamadas turbinas de simples estágios para acionamento. Mas calma para você que está habituado com turbinas maiores na parte de geração de energia, eu recomendo acompanhar até o final desse vídeo e descobrir um pouco mais sobre esse assunto, também até porque o conceito de hoje pode ser aplicado para outros equipamentos no seu parque industrial. Então, bora lá! Para colocar todo mundo na mesma página, o que é o anel pescador antes de começar? O anel pescador é um elemento mecânico, um dispositivo ou uma peça, seja lá como você quiser chamar, utilizado para proporcionar lubrificação de mancais de equipamentos rotativos. No nosso caso, vamos falar da sua aplicação em turbinas a vapor de baixa potência e simples estágios. Mas como eu já disse, também pode ser aplicado em outras máquinas, bombas e outros equipamentos. Deixa aqui nos comentários onde você já viu, onde você aplica aí na sua empresa. Antes de continuar, a gente vai dar um recado aqui para vocês, que a partir do dia 15 agora, desse mês de maio, a gente vai abrir novas turmas para o nosso treinamento digital de turbina a vapor. Então, para quem tiver um interesse aí, fica atento aí nas nossas redes, quem ainda não fez a pré-matrícula aí, está em tempo, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, cadastra lá, faz o pré-cadastro e assim que for liberado as vendas, você vai ser notificado, inclusive vai ter condições especiais para as primeiras pessoas que adquirirem. Dia 15 de maio agora, tá? Então anota aí essa próxima oportunidade e vem junto com a gente aí para o nosso treinamento. Conceitualmente falando, ele é um anel mesmo, estreito, com uma pequena espessura radial e um diâmetro significativamente maior do que o diâmetro da região do eixo e o mancal ou o rolamento onde ele vai ser aplicado. Sendo que ele opera suspenso, solto e imerso em um determinado nível de óleo. Assim, sob o efeito da gravidade, a superfície inferior dele fica mergulhada em óleo e literalmente vai pescando o óleo por meio de uma fração da rotação do eixo. Ele vai transferindo esse óleo aí para transformar em uma fina película entre o eixo e o mancal, estabelecendo assim a lubrificação, portanto, uma lubrificação independente de bomba ou sistemas elétricos, chamada lubrificação autônoma. Como eu disse na abertura desse vídeo, para quem está habituado com turbinas de potências maiores, 50, 100, 150, 200 MB para cima, pode achar isso aí bastante arcaico e que não deixa de ser, mas ainda é bastante aplicado em turbinas de acionamento. Vale destacar que mesmo cuidadosamente projetado, fabricado e instalado, o anel pescador de óleo é um item de aplicação arriscada e de eficiência questionável. Por isso, muitos usuários finais alteram o projeto de turbinas mais antigas, com lubrificação por pescador, para a chamada lubrificação forçada, por meio da instalação e adaptação de uma bomba para bombeamento mecânico de óleo. Estima-se mundo afora que metade das caixas de enrolamento de bombas industriais lubrificadas com óleo sejam equipadas com esse tipo de anel, esse anel pescador. O meu objetivo com esse vídeo não é falar detalhadamente sobre o funcionamento desse anel aqui, até porque é bastante simples, mas sim falar sobre um detalhe crucial sobre eles quando aplicados. Qual deve ser o nível de submersão ideal e recomendado para eles operarem em máxima eficiência? Existe um padrão, alguma norma específica, algum número mágico? Exatamente isso aí que eu vou explorar. Em algumas aplicações, esses anéis pescadores de óleo, eles mal entram em contato com óleo, em outras, eles trabalham exageradamente submersos. Mas por que entender mais sobre isso é importante? Quando nós estamos falando de pequenas turbinas de acionamento, turbinas de simples estágio, de pequeno porte, 150 ou 200 kW de potência, nós podemos ter, inclusive, aquelas que operam com rolamento ao invés do mancal deslizante, aquele revestido com o famoso babite. Nós já falamos muito por aqui, inclusive, eu vou deixar o card aqui, a playlist completa, para você conferir aí o assunto sobre mancais. Só lembrando, para não confundir o rolamento axial com o rolamento radial. Eu falo isso, pois existem ainda as turbinas de baixa potência, que operam com mancais deslizantes de babite, cumprindo a função radial, e o rolamento cumprindo a função axial. Isso aí é a exclusividade das turbinas de baixa potência e baixa velocidade superficial do erro. E exatamente nesses casos, onde costuma-se aplicar os anéis pescador para lubrificação. Lembrando que essa aqui é a versão resumida desse vídeo, sobre esse conteúdo, e no nosso treinamento vamos deixar a versão completa, junto com os demais assuntos aí do nosso treinamento sobre turbinas a vapor. A limitação de operação desses anéis, ela é dada, pois eles apresentam oscilação considerável sobre altas de nitidade. É bastante comum que essas máquinas aí, essas turbinas, na caixa de mancais, ela presente ali dutos, né, para fazer a refrigeração do óleo. A refrigeração, nesse caso aí, ela visa apenas manter a viscosidade do óleo dentro do valor aceitado. Os regimes de lubrificação baseado na lubrificação desse tipo de óleo pescador, ele é bem parecido com a lubrificação hidrodinâmica, e também nós já falamos por aqui, que é estabelecido por fases progressivas, né, em função da elevação da rotação do eixo. Desde a lubrificação limite, mista, até o estabelecimento aí do filme completo de óleo em altas rotações. Bom, mas vamos ao tema foco desse vídeo aqui. Qual deve ser a profundidade de imersão ideal do anel pescador no óleo? Para não ficar na informalidade, vamos aos fatos. A norma API-610, em sua oitava edição, exigiu uma submersão de 0,12 polegadas na 0,25, que dá de 3 milímetros a 6,4 milímetros. Mas isso aí foi removido dessa norma em sua nona edição, exatamente pelo motivo de possibilitar a margem muito pequena para a turbina ou a bomba funcionar e ser lubrificada corretamente, e simplesmente nem transportar óleo. E é exatamente nesse sentido aí que nós vamos evidenciar nesse vídeo que nada mais são, né, do que aqueles anéis fixados e que giram junto com o eixo da turbina. Como o diâmetro deles é maior que o eixo, uma extremidade vai estar sempre submersa em óleo. É o equivalente a 9,5 milímetros. Com base na linha mínima de entrega de lubrificação estabelecida anteriormente, a gente pode observar que a entrega de óleo do disco detetor foi insuficiente, além de cerca de 2.100 RPM. O material do anel pescador não metálico, ele funcionava mais lentamente, fornecendo menos óleo do que o anel de bronze, mas é mais estável em uma faixa de velocidade mais ampla. Então sugere-se que esta seja uma escolha melhor para a lubrificação de mancais em operação de alta velocidade, por volta de 3.600 RPM, o maior, desde que os requisitos mínimos de fornecimento de óleo possam ser atendidos. O anel de óleo, por sua vez, de bronze, ele funcionou mais rápido do que o anel de óleo não metálico para uma determinada velocidade do eixo, o que significa que fornecia óleo suficiente a uma faixa de velocidade mais ampla. No entanto, era mais instável em velocidade mais lenta. Ambos os materiais do anel de óleo podem fornecer quantidades suficientes de óleo em uma ampla faixa de submersão e rotação. Deixe aqui a sua avaliação dela, o seu comentário, ou conte um pouquinho da sua experiência com os anéis pescadores de turbinas a vapor. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço e fui!